Tudo bom, meus queridos? Então, dando continuidade para os nossos vídeos sobre Planejando o Projeto, parte 4 de 4, finalmente chegamos ao nosso 26º ponto, que é como planejar o gerenciamento das aquisições. Então, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho de como efetuar esse planejamento, esse gerenciamento das aquisições para o nosso projeto. Lembrando, esse projeto pode ser um projeto pessoal, pode ser um projeto na organização de vocês, pode ser um projeto de software, não importa o tipo do projeto, porque nesses vídeos a gente está batendo sempre esse papo sobre como gerenciar um projeto, mas não necessariamente um projeto de software. Sempre utilizando o conteúdo todo baseado na questão do Scrum, unido ao PMBook, que é um livro do Fábio Cruz. E por acaso ele é muito bom, mas o livro lá, o Fábio Cruz, ele fala todos esses pontos dos quais nós estamos abordando nessas nossas conversas, durante essa playlist, durante esses vários vídeos. Mas também na questão prática, vocês têm vários pontos que vocês podem tirar, tudo vai depender do tipo do projeto de vocês. Então, se você quer saber mais, continue ligando o vídeo. Então pessoal, após a abertura, sempre lembrando que esse nosso material, ele tem a união do Scrum, que nós podemos utilizar em projetos pequenos, médios, dependendo do tipo de projeto grande, mas unido ao PMBOK, tá? Inclusive aí na abertura eu falei PMBOK, tá? Tem que cuidar com essa questão da pronúncia. É PMBOK, inclusive alguém deixou um dia os comentários aí no canal a pronúncia correta e realmente é PMBOK, tá? Então me desculpem se alguma das vezes eu... Alguma não, que se várias vezes eu pronunciei errado, tá? Mas correto é PMBOK mesmo. Então, tendo essa questão da união do Scrum com o PMBOK, a gente pode utilizar em projetos pequenos, médios e grandes, porque de um lado nós temos agilidade de gerenciamento e do outro lado nós temos um guia, que é o guia PMBOK, que era para gerenciamento de projetos, onde a gente tem toda a documentação, que é toda essa documentação que nós estamos vendo passo a passo nesse nosso bate-papo. Bom, mas vamos para o nosso ponto, tá? Nosso vigésimo sexto ponto. Ignorem aqui, pessoal, que é vigésimo sexto. No meu slide ficou errado e ficou vigésimo sétimo, ok? Então, nesse ponto a gente vai conversar sobre como planejar o gerenciamento das aquisições, que cai para a nossa pergunta-chave de sempre, que agora é como identificar se é melhor fazer ou comprar projetos. Então, antes da gente entrar nesses processos da área de conhecimento e aquisições, sempre é importante a gente falar alguns conceitos da área, que é parte integrante da prática de todos os projetos, tá? Um dos pontos é que sendo responsável por gerenciar esses processos, para eles adquirirem bem os serviços externos, a organização executora do projeto, sendo que as aquisições podem ser interpretadas como as compras ou aquisições de produtos, serviços ou resultados externos à nossa equipe. E também é da área de aquisições a responsabilidade por gerenciar os contratos, bem como o controle das mudanças, os quais afetam os contratos, ou pedidos de compras emitidos pela equipe do projeto, sendo que é tratado por esta área apenas o processo formal de aquisição de produtos de serviços. Então, Ricardo, uma dica. Normalmente, os processos de gerenciamento das aquisições são aplicados para negociações com organizações externas, porém, também podem ser utilizadas para negociações com outras áreas dentro da própria organização executora. Então, esses contratos, esses documentos legais, entre um comprador e um fornecedor, eles sempre vão representar um acordo mútuo, que vai gerar obrigações entre as partes, né? Esses contratos, eles são quase sempre todos processos de aquisições, mas são contratos de entrada, ok? E é bom lembrar que uma das principais funções de um contrato é sempre proteger as partes envolvidas, ou seja, o contratante e a contratada, antes, durante e depois da execução do objeto de contrato. Pode ser um produto, um serviço ou um resultado. E aqui também cabe uma atenção, que quando um projeto não obtém produtos fora da organização executora, os processos da área de conhecimento e aquisições não são realizados. Então, agora, com isso, a gente começa a falar, então, sobre essa parte de planejamento. Então, esse é um processo no qual nós temos documentação das decisões de compra do projeto, sempre especificando a abordagem, identificando fornecedores em potencial. E nesse processo, que se define o que será realizado internamente ou comprado em fontes externas. Ou seja, sempre a pergunta, make or buy, né? Se é, tu vai fazer ou tu vai comprar. Então, quando a gente decide por uma compra, esse processo documentará o que é e como será contratado, e quando será necessário e quando deverá ser realizado. Muito importante aqui, ó, a nossa atenção. O cronograma do projeto pode influenciar nas estratégias de aquisições. E, por outro lado, as decisões tomadas durante as aquisições podem influenciar o cronograma do nosso projeto. E, como sempre, nós temos o nosso material separado em entradas, nós temos ferramentas e técnicas e saídas, ok? Então, nas nossas entradas. O que nós temos ali? Para que o gerente do projeto consiga tomar as suas decisões corretamente, entre sempre fazer ou comprar, é preciso considerar as seguintes entradas. Sempre o nosso plano de envencimento do projeto, onde nós já temos lá a nossa IAP, nosso dicionário de IAP, declaração de escopo, o plano de envencimento do projeto em si, ele nos conduz a todos os pontos necessários para nós pensarmos se nós precisamos adquirir ou, então, se nós vamos fazer, ok? E daí entra também documentação dos requisitos, objetivo no processo de coleta. Então, é tudo o que nós precisamos para realizar o nosso projeto. Estão lá. E depois, registro as partes interessadas, que é quem faz parte do projeto. Os registros riscos são muito importantes dentro de um projeto, sem contar o cronograma, que é muito importante também. Então, a gente vai olhar para os riscos, identificando eles, que a gente já identificamos lá, ok? Vamos olhar agora de novo, para ver se nós vamos adquirir ou se nós vamos fazer. Olhamos o nosso cronograma também, se o que nós vamos adquirir é para uma parte do nosso projeto ou para todo o projeto. Então, tudo você tem que ter em mente, se o que nós vamos adquirir, se vai gerar um risco maior ou vai gerar um risco menor. O que nós vamos fazer? Vai gerar um risco maior ou vai gerar um risco menor. No cronograma, o que isso vai impactar? Nos custos das nossas atividades. Então, na estimativa dos custos e lá do tempo que nós tínhamos as atividades, isso é levado em conta também. A aquisição ou fazer. Então, é sempre assim esse jogo. A questão dos recursos também, o que nós necessitamos para cada atividade, bem como sempre nós temos também nossos fatores ambientais, que os principais que podem influenciar nesse processo de fazer ou comprar. vai comprar, adquirir, que é condições de mercado, produtos, serviços ou resultados disponíveis no mercado, fornecedores, incluindo reputação ou desempenhos anteriores, termos e condições usuais para produtos, serviços e resultados, requisitos locais exclusivos. E aí nós temos, como sempre, nossos ativos e processos organizacionais, que também podem influenciar no processo de comprar ou fazer. E daí são eles os principais. Políticas, procedimentos de diretrizes formais e aquisições, sistemas de gerenciamento considerados na seleção de contratos, base de informações sobre fornecedores pré-qualificados, modelos de contratos utilizados pela nossa organização, podendo ser contrato de preço fixo, contrato de reembolso, tempo e material, né? Então, tudo isso é levado em conta. E agora a gente cai para nossas ferramentas e técnicas. E dentro de ferramentas e técnicas, nós temos o nosso primeiro ponto ali, ó. Análise de fazer ou comprar. É uma técnica geralmente utilizada para determinar se um trabalho específico, ele pode ser melhor realizado pela nossa equipe do projeto ou se deve ser comprado por fontes externas. Aí vocês têm que parar e olhar para dentro da empresa de vocês. Para o projeto, para aquela atividade que precisa ou por parte de um produto ou parte do projeto de vocês. Vocês têm pessoas qualificadas para desenvolver? Quanto tempo vai demorar? Ou então é mais fácil vocês pegarem... Na verdade, uma das partes prontas e tocar adiante? Mas tem que lembrar que isso vai depender de quem... De quem que vocês vão pegar essas partes, né? E dentro disso sempre entra a opinião especializada. Que são sempre... Que eu digo para os meus alunos, essa opinião especializada pode ser internamente e até pode ser externamente. Mas assim, elas ajudam a diminuir a probabilidade de erros ocorrerem dentro da organização. Por exemplo, a nossa equipe não tem skills, não tem habilidades suficientes para desenvolver aquela parte ou para realizar aquela parte. Ok, a gente vai tentar fazer e aí a gente vai gerar um risco que quando vem a não ter habilidade, a gente pode atrasar o nosso cronograma, o custo ser maior, ou então não alcançarmos o que nós queríamos, ou nós vamos comprar. Ok, vamos comprar. Só que se nós comprarmos, e quem a gente vai comprar? Como que vai ser o nosso contrato? O que nós vamos entregar? Quando vamos entregar? Então, tudo isso deve ser levado em conta, que uma opinião especializada ajuda bastante. Outro ponto são pesquisas de mercado, que incluem exames de indústria, guia, fornecedores habilitados, time de compras, ele deve sempre avaliar informações obtidas em conferências, revisões online e outras fontes para identificar habilitações e capacidades dos fornecedores, porque a gente sabe, tem vários fornecedores no mercado, mas muitos prometem uma coisa e não cumprem. Então, tem todo esse jogo, que vocês devem se dar conta. Outro ponto importante são reuniões. Reuniões sempre vão fazer parte das nossas ferramentas, porque é nelas que nós vamos ter as nossas oportunidades de formular as estratégias sobre qual parte nós estamos fazendo. Nesse caso, são estratégias para avaliar fornecedores e obter informações adicionais sobre os potenciais licitantes. quando houver. Ok? Então, isso é sempre levado em conta. Certo? E outros fatores que podem influenciar na escolha do tipo de contrato a ser utilizado, que é o quanto pode ser definido o escopo do projeto. Então, assim, do escopo do projeto é vocês. O quanto pode ser definido para o escopo que vocês vão adquirir. Ok? Qual a quantidade e frequência de mudanças esperadas que vai ocorrer? Que vai não, que vão ocorrer, né? Qual o esforço ou expertise do comprador para gerenciar o fornecedor? Então, a equipe que está comprando. Qual que é a habilidade que ele tem? Ele está acostumado a fazer isso? Não, tá? Ele vai gerar quando vê um problema para nós? Então, tudo isso é levado em conta. Há um tipo de contrato específico mais utilizado para o setor ou segmento de mercado do qual vocês estão adquirindo essa parte. Então, tudo isso é levado em conta também. E aí, nós temos outras coisas. Preço fixo garantido, tá? Que tu pode fazer o cálculo. Preço fixo com remuneração de incentivo. E aí vai. Existem várias formas de vocês chegarem a um preço e também para essa questão do que vocês vão necessitar. Mas eu não vou ficar me detendo aqui porque isso faz parte de outra área, tá? Vocês podem olhar aqui os cálculos, o que significa o preço fixo com ajuste econômico de preço, bem como contrato e custo mais remuneração fixa, tá? Mas não cabe a mim ficar explicando esses pontos. Aí vocês vão ter que dar uma procuradinha sobre como que vocês vão fazer estes cálculos, ok? Outras sugestões também. Contrato e custo mais remuneração de incentivo. Contrato e custo mais remuneração concedida, certo? Tempo e materiais, tá? Que é levado em conta que a gente fala muito que é o homem-hora, tá? Ou então o preço unitário que se faz o cálculo. Ah, é o preço por unidade ou é o preço de homem-hora? Quanto que custa para desenvolver um software, por exemplo, tá? Então assim, ó, essa parte do software, o cálculo de homem-hora, quanto tu custa para tua empresa para desenvolver? Ou quanto aquela empresa te cobra para desenvolver aquela parte? É o nosso custo do homem-hora, né? Que vai ser diferente para cada tipo de habilidade que vocês têm. Se é um desenvolvedor, se é um DBA, se é alguém de banco de dados, DBA no banco de dados, se é alguém de redes, e assim vai indo. De automação e tudo mais, certo? E aí nós temos as nossas saídas como sempre. São os nossos documentos que são modificados e também criados. Aí nós podemos ter o nosso plano de reiniciamento de aquisições se vocês vão adquirir algo. Óbvio, pessoal. Que se vocês vão fazer tudo, a gente não tem esse plano daqui. Certo? Então, o que tem nesse plano para quem vai adquirir? Tipo de contratos a serem usados, questões de gerenciamento e riscos, aqui ó, definição do uso ou não estimativa independente, documentos e aquisições padronizados, se haverá necessidade de gerenciamento de vários fornecedores, coordenar as aquisições com as outras áreas de conhecimento, restrições e premissas que podem afetar as aquisições, antecipações necessárias para comprar, compra de itens, né, coordenadas com o cronograma, decisões de fazer ou comprar de acordo com o cronograma, estimativa, recursos e custos, identificar requisitos de bônus ou desempenho para mitigar possíveis riscos, orientações sobre desenvolvimento e manutenção da EAP, que é a nossa estrutura analítica do projeto, por parte dos fornecedores, forma e formato a serem usados para declarações de trabalho, referências de aquisições, lista de fornecedores pré-qualificados e, por fim, métricas a serem utilizadas para gerenciar os contratos e avaliar os fornecedores. E também podemos ter declaração do trabalho das aquisições, tá, o DT, que se fala, declaração do trabalho, ou SOW, Statement of Work, né, que é o detalhamento dos itens a serem comprados de forma que os principais fornecedores possam avaliar se são capazes de fornecê-los, ou seja, de entregar. Ele deve ser claro, completo e conciso, podendo conter especificações de quantidades desejadas, níveis de qualidade, dados de desempenho, período de desempenho, local de trabalho, entre outros requisitos, certo? Então, isso deve ser levado em conta. Outro documento que pode ser criado, decisões de fazer ou comprar. Aí, vocês podem criar um documento dizendo, decisões documentadas de quais produtos, serviços ou resultados do projeto serão adquiridos ou desenvolvidos pela equipe, acompanhando as justificativas de cada decisão. Outro ponto também, critérios para seleção de fontes, que são os critérios que serão utilizados sobre os nossos fornecedores, né, e eles podem estabelecer condições, notas, pesos, que são considerados para efeito de comparações, sempre com o objetivo de transformar critérios qualitativos, que são subjetivos, né, em aspectos quantitativos, que são objetivos, para facilitar a comparação das propostas. Então, a gente pega algo que a gente não consegue mensurar bem e coloca lá para a questão de números, né. Esses critérios podem ser avaliados como? Da questão do preço, né, os critérios diferentes de preço, são avaliados como entendimento da necessidade, custo geral do ciclo de vida, capacidade ou habilidade técnica, riscos envolvidos, abordagem de gerenciamento, abordagem técnica, garantias apresentadas, capacidade financeira esperada, tamanho e tipo da empresa executora, desempenho passado pelos fornecedores, né, passados dos fornecedores, referências, direitos de produto intelectual, certificações, que a gente fala aqui na parte de software, CMMI, ou então ISO, e outras certificações como PMP. E também podemos ter sempre nossas solicitações de mudanças, ok, que na verdade são planos, que são planos não, faz parte do planejamento das aquisições, que pode resultar em solicitações de mudanças para o nosso projeto, certo? Outra questão, atualizar os documentos, como documento e requisitos do projeto, matriz de responsabilidade e registro de riscos. E aí fica uma dica aqui, pessoal. Lá no Guia PMBOK, no capítulo 12, tem só falando sobre o gerenciamento das aquisições, certinho? Então assim, para quem ainda não se inscreveu no canal, para quem ainda não curtiu esse vídeo, aproveita, vai e curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que fica aí na tela do lado direito de vocês, tem para ativar as notificações, para se inscrever no canal, tá? Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. aqui a gente fecha a nossa quarta parte, quarta parte, né? De planejando o gerenciamento do projeto. O nosso 26º ponto, como eu falei, aqui no slide meu ficou errado, ok? Mas eu não ia renumerar todo ele agora, para que vai se dividir para vocês. Então é só se atentar que é o 26º ponto. E agora a gente vai para outro passo. Então a gente teve o início do projeto, o planejamento que é gigantesco, né? Mas vocês devem se dar conta que vários pontos vocês não irão realizar, certo? Vocês vão avaliar a necessidade do projeto de vocês. A gente está falando de Scrum e do PMBOK. Então o PMBOK é um guia. É um guia o qual tem todas essas atividades com documentos. Daí a gente joga para o Scrum que é a nossa parte ágil para gerenciar um projeto. Então a gente identifica quais documentos serão necessários para jogar lá no nosso planejamento. Porque tem vários pontos que vocês simplesmente vão fazer lá no plano de gerenciamento do projeto e daí vocês não têm aquisições então não cria esse tópico de aquisições lá. Mas se vocês têm tem que ser criado. Tem que dizer quais vão ser adquiridos e quais serão feitos. E sempre atualizando as outras partes dos nossos documentos, né? Porque o plano de gerenciamento do projeto é um documento que os podem modificar e devem modificá-lo a todo momento de acordo com o necessário, né? Durante todo o projeto. E depois a gente vai para outra parte agora fechando o planejamento que são nossos próximos vídeos. E vou pedir novamente para vocês curtam, se inscrevam se tem alguma dúvida deixem aí nos comentários porque depois que você aprende tudo fica mais fácil. Abração para todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho